Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ayrton e hoje trazendo um vídeo aqui especial, hein, cara? Um vídeo simples, direto, mas que vai resolver a vida de muita gente aí que procura por ativação do Office e do Windows. Rapaziada, é muito simples, processo via PowerShell, procedimento fácil, ágil e que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Já estamos aqui na tela do nosso cliente, tá? Acessei via Ndesk aqui no computador do meu cliente. E se você verificar, ó, produto desativado, por algum motivo o Microsoft Office dele foi desativado. Ele tava usando normalmente, mas foi desativado e ele entrou em contato com a gente aqui. Então, eu na máquina dele vou entrar aqui, ó, pesquisar por PowerShell. Dá um botão direito no PowerShell, executar como administrador. Coloca o que sim, vai abrir aqui o PowerShell do cliente. No PowerShell do cliente, você vai colocar o seguinte código, que é um código que eu vou deixar na descrição. Você vai dar um Ctrl-V, né, pra colar, ou um botão direito. O botão direito já cola também, ó. Se você der um botão direito, ele já cola. Quando você der o botão direito, ele já vai abrir o programa. Aí a gente consegue observar aqui, ó, que ele dá opções, ó. Que é o HWID do Windows, o HOOK do Office, o TSFORGE, o KMS38 e o Online KMS. Eu vou deixar na descrição escrito certinho qual é a função de cada um. Porém, eu vou dar uma adiantada. O primeiro, ele vai ativar o Windows e o Office permanente. O segundo, ele vai ativar somente o Office permanente. Como o Windows aqui já tá ativado, então eu vou ativar somente o Office, beleza? Aperta a tecla 2, ele vai mudar de tela. E aí vai perguntar se a gente quer instalar, se a gente quer desinstalar, ou se a gente quer fazer o download do Office. Como ele já tem o Office instalado, então eu vou apertar o 1 pra fazer a instalação. Aqui o processo é bem simples, galera. Só aguardar mesmo. Aí depois de alguns minutos, ele vai fazer a conclusão aí da instalação. Ó, apareceu ali, ó. Office ativado, concluído, certo? Então aqui, ó, só fechar. Pode fechar normalmente. Vamos voltar para o Office dele. A partir do momento que eu abri a planilha, ele já pediu para aceitar, tá vendo? Aceitar contrato de licença. Aceitei o contrato de licença. Agora eu vou aqui em conta, ó. Produto de subscrição. Tá habilitado, tá vendo? Se você olhar, tá tudo ativado certinho. Então é isso, galera. Tá tudo atualizado, tudo ativado. O Office 100% funcionando. E se esse vídeo te ajudou, já deixa um like, se inscreve, porque aqui, meu, o Ayrton resolve, hein? A gente vai ajudar vocês a resolverem muitos problemas no seu computador, no digital em geral, na web. Tem muita coisa que a gente vai trazer aqui para agregar valor para vocês e para ajudar vocês de forma gratuita. Fechou? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. Um forte abraço.